Olá, estamos começando mais um momento saúde pela TVSB Notícias, programa que leva até você muita informação sobre os mais diversos temas relacionados à saúde. No programa de hoje estaremos entrevistando o médico urologista do doutor Edson Soares, professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic, coordenador do Serviço de Cirurgia Geral e da Unidade de Ensino do Hospital Santa Bárbara. Doutor Edson, seja bem-vindo no Momento Saúde. Boa tarde, obrigado Carlos. Antes de começar, eu quero convidar a você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal e tocar o sininho para receber sempre as novas notificações. Doutor Edson, o assunto que vamos falar sobre hoje é o assunto relacionado à saúde do homem. São temas que ainda existe algum preconceito de alguns homens, né? Mas vamos, o senhor vai relatar para a gente tudo isso, como que funciona para deixar as pessoas mais tranquilas e para cuidar da saúde. Começando, doutor, vamos falar sobre o câncer de próstata, né? Perfeito. O que é próstata e qual a sua função? Essa pergunta é ótima, porque a gente acaba falando tanto de câncer de próstata, exame de próstata, né? E às vezes a gente não esclarece a população o que é esse órgão, né? A próstata é um órgão mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior que uma castanha e ela fica numa localização entre a bexiga e a uretra, né? No homem seria fácil identificar logo atrás daquele ossinho que a gente chama de pubis, né? E ela tem uma função importante, ela ajuda na produção de uma secreção, né? Que lubrifica a uretra e que faz parte do sêmen, aquela secreção que sai quando o homem ejacula. E ela também ajuda na continência urinária. A próstata, ela pertence a um conjunto de órgãos que ajuda o homem a conter a urina na hora que a bexiga tá cheia. De uma maneira bem simples seria essa a função. Uma função ligada ao órgão reprodutivo e uma função ligada ao órgão, a parte mais urinária que é a continência urinária. Certo. Doutor, todo homem precisa fazer o exame de próstata e a partir de que idade seria necessário estar fazendo isso? Veja, a questão do exame de próstata, ele é importante porque hoje o câncer de próstata tá entre as principais causas de morte entre a população masculina, considerando a doença câncer. Se a gente tirar os tumores de pele, que a gente fala os tumores de pele não melanoma, o tumor de próstata tá ali batendo o segundo colocado, o primeiro colocado. E por conta dessa frequência, dessa doença na população masculina, é que o exame de diagnóstico precoce de câncer de próstata se tornou importante. Todo homem que tem próstata tem um risco de ter câncer de próstata, mas isso não quer dizer que a gente vai começar o exame a partir dos 20 anos de idade, por exemplo. Então hoje se convencionou a partir dos consensos de algumas sociedades brasileiras e americanas de urologia, que a partir dos 45, 50 anos a gente começa a fazer o exame de diagnóstico precoce do câncer de próstata. O exame de sangue, que é o PSA, já é o suficiente ou precisa fazer o exame de toque também? O exame de próstata que a gente fala, ele é um conjunto, na verdade você precisa fazer o exame do toque, você precisa fazer o exame do PSA e você precisa fazer disso uma certa constância, não adianta fazer o exame isoladamente uma vez na vida e largar lá e nunca mais fazer. Então por que? O urologista ele tem a capacidade de perceber pequenas alterações que vão ocorrendo ano a ano ou a cada seis meses em algumas situações que a gente consegue observar mais de perto, que a gente percebe crescimento de nódulos, aumento do volume prostático, mudança da consistência da próstata, isso tudo quem dá é o toque, o exame de PSA ele não consegue dizer isso. O PSA é um dos indicadores que a gente utiliza para avaliar o risco de estar existindo câncer de próstata, se o PSA está muito elevado, é uma coisa que faz a gente suspeitar, mas o ideal, Carlinhos, é o conjunto, é você juntar PSA, toque e essa constância, essa repetição do exame ao longo do tempo, para que se perceba as alterações que sejam sugestivas de câncer de próstata. Doutor, qual a idade que o urologista começa a pedir o PSA para o paciente? Há um tempo atrás se falava de 40, 45 anos, só que nessa população a prevalência, a chance de a gente encontrar câncer, ela é muito baixa. Então em função disso, nos últimos anos, a gente caminhou mais 10 anos para frente, então hoje a partir dos 45, 50 anos de idade. Por que eu falo essas duas faixas etárias? Porque, por exemplo, para quem teve um pai, um parente de primeiro grau, um irmão, está certo? Com câncer de próstata, a chance dessa pessoa desenvolver ao longo da vida o câncer de próstata é maior. Então a gente começa um pouco mais cedo, a partir dos 45 anos. Para pessoas que a gente não consegue identificar nenhum fator de risco, a gente começa aos 50. Por que é importante realizar o exame anualmente? Quem corre mais risco de ter essa doença, doutor? A importância da avaliação anual, ela se dá pelo seguinte, o câncer de próstata, ele tem um crescimento muito lento. Então não vale a pena você ir no urologista todo mês, a cada dois, três meses, porque essas alterações, elas não são perceptíveis. Então toda doença que tem um crescimento muito lento, você pode estabelecer um período de um ano para você avaliar diferenças. Aí você fala, ah, mas de um ano para o outro pode mudar muita coisa. Pode, mas a possibilidade de a gente pegar essa doença no início, dentro de um período de um ano, ela ainda é válida. Então por isso que a gente usa essa periodicidade. E quem é que tem risco maior? Primeiro, aqueles, como eu falei antes, que tem parentes e os afrodescendentes, ou seja, as pessoas negras. A gente sabe que essas pessoas, elas às vezes não têm uma frequência não tão maior do câncer, mas o câncer de próstata na população negra, ele é um pouco mais agressivo. Então a gente se preocupa um pouco mais com essa população. Tanto é que para os negros, a gente também utiliza aquele critério de iniciar a pesquisa do câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. Doutor, na rede pública existe ainda uma barreira dos pacientes chegarem a ter algum urologista. Mas também existe o preconceito das pessoas ainda. E esse preconceito hoje ainda mata pessoas, né? Porque não faz um tratamento adequado pela vergonha, pela situação, e não é isso que acontece. É tudo muito tranquilo, né? Eu acho que tem duas questões aqui, né? Eu até brinco com os colegas que, assim, eu faço uma campanha na rede pública que eu digo assim, que quem tem dedo toca. O que eu quero dizer com isso? Que não é somente o urologista que pode fazer o toque. O médico da unidade básica de saúde, ele também pode fazer. O toque retal, ele faz parte do exame físico habitual para um homem acima dos 50 anos de idade. E mesmo não tendo a mesma sensibilidade, mesmo não tendo a mesma expertise que um urologista, o médico do posto, ele consegue perceber, por exemplo, se a próstata está exageradamente aumentada ou se ela está endurecida. Isso pra gente é importante porque esse paciente ele é priorizado na fila. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa perceber, né? Que além da questão do toque que você falou, que é a questão do preconceito, eu acho que existem dois grandes medos, né? Primeiro é o medo do toque. Certo. Todo mundo acha que dói tudo e a gente sabe que, por exemplo, o toque dura em média 7 a 10 segundos. É muito rápido. E ele é feito com utilização de lubrificantes, então ele não dói. E o segundo grande medo que produz o preconceito é, as pessoas às vezes têm medo de descobrir que tem o câncer de próstata, porque uma das coisas que é sabida a respeito do tratamento, ou pelo menos é uma imaginação que as pessoas têm a respeito do tratamento, é que o câncer de próstata, quando tratado, ele deixa o homem impotente. Então, às vezes não é só o medo do toque, às vezes é o medo de descobrir que tem a doença, porque o tratamento traz uma sequela que, pro homem, é muito assustadora, que é a impotência sexual. Só que isso também é um mito, porque, primeiro, nem tudo que faz a próstata crescer é câncer. Metade dos pacientes acima dos 50 anos de idade tem a próstata grande, mas isso pertence a uma outra condição que a gente chama de aumento benigno de próstata, que eu até brinco que é igual ao cabelo branco, quem tem próstata, depois de 50 anos, ela cresce. Então, nem sempre isso significa câncer. E segundo, hoje, a medicina se modernizou muito. Então, as técnicas de tratamento cirúrgicas e não cirúrgicas permitem o tratamento, a cura da doença, sem que necessariamente grandes sequelas, como é o caso da impotência sexual, sejam geradas. Quando é diagnosticado câncer de próstata, a chance de cura é grande, doutor? Principalmente no começo, né? Isso. Quando a gente fala diagnóstico precoce, perceba que eu não estou falando em prevenção. Prevenção é quando você consegue estabelecer medidas antes da doença se instalar. Se eu estou fazendo TOC e PSA, quando eu percebo alguma alteração e faço uma biópsia, que é o exame que, de fato, dá o diagnóstico, na verdade, eu estou fazendo o diagnóstico precoce. O que quer dizer isso? Eu estou pegando a doença com um volume mínimo, eu estou pegando a doença com milímetros, com um tamanho muito pequeno. E nessa condição, quando você estabelece um tratamento, seja a radioterapia, seja a cirurgia, a chance de cura é muito alta. Então, o câncer de próstata, a gente fala que não existe um tipo só, tem vários. Mas, se a gente comparar, por exemplo, com o tumor de rim, um câncer muito frequente também, na parte urológica, que é o que eu lido, o câncer de rim é muito mais mortal que o câncer de próstata. Ou seja, se você pegar 10 pessoas que têm câncer de próstata e tratar, a chance de sobrevivência é muito maior do que 10 pessoas com câncer de rim tratadas de igual forma. Então, a grande vantagem, se é que existe alguma vantagem em relação ao câncer, é que ele tem um potencial de cura muito alto. Mas por que ele mata muito? Porque ele é muito frequente. Porque uma doença que você tem, numa frequência muito grande na população, acaba que a gente vê muitos casos de morte. Mas, individualmente, a chance de cura é muito alta. Existem maneiras que realmente hoje funcionam para prevenção, para prevenir o câncer de próstata? Essa pergunta é ótima e ela é fundamental que se diga. A gente sabe que, por exemplo, o único fator de risco conhecido, bem estabelecido para o desenvolvimento do câncer de próstata é o fator familiar. É a história familiar, são fatores genéticos que a gente não consegue mudar. Eu não vou mudar quem é meu pai biológico, quem é meu irmão biológico. Então, esse risco a gente não consegue mudar. Mas estudos provam que bons hábitos alimentares, hábitos saudáveis como praticar atividade física, por exemplo, elas têm influência e têm impacto não só na parte cardiovascular, mas também na prevenção de câncer. Uma dieta, por exemplo, que não seja tão rica em gorduras, que não seja tão rica em alimentos industrializados, por exemplo, previne tumor do intestino, por exemplo. E o que se sabe a respeito do câncer de próstata? É que, por exemplo, quem tem uma vida sexual ativa, ou não necessariamente atividade sexual, mas enfim, quem consegue ter pelo menos duas ejaculações por semana, e quem tem bons níveis de vitamina D, que é uma vitamina que a gente não obtém só através do alimento, mas também pelo contato com a luz do sol, naquela manhãzinha ali que você, por isso que a gente leva o bebê, né, pra tomar banho de sol. Quem tem bons níveis de vitamina D e quem tem pelo menos duas ejaculações por semana, tem uma frequência menor, tem uma chance menor de desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida. E aí, quando eu tô fazendo palestras com a população, assim, os homens, né, que a gente tem um espaço mais lúdico, mais tranquilo de conversar, eu sempre encerro a conversa, né, dizendo assim, olha, então, chegue em casa, pratique sexo, porque você tá prevenindo câncer de próstata. E, se possível, vai namorar na praia, que ainda tem o benefício da luz do sol pra ter vitamina D. Doutor, em relação a quando o urologista diagnóstica, dá um diagnóstico de câncer, qual o prazo pra começar um tratamento dessa doença? É necessário uma cirurgia ou só a medicação, ou tem injeções que resolvem o problema também hoje? O tratamento, Carlos, ele precisa ser individualizado, né, a gente sabe que, por exemplo, existem princípios, né, dentro da saúde pública que diz assim, olha, depois que ser diagnosticado com câncer, você tem que ser tratado em até 60 dias, porque senão a doença muda. Isso é válido, sim, por exemplo, pro tumor de mama, tá certo? Pra um tumor de bexiga, mas pro câncer de próstata a gente percebeu que é um pouco diferente. Então, doenças que são diagnosticadas logo no começo, não vai fazer muita diferença, por exemplo, se elas não forem tratadas nos próximos seis meses. A doença não muda. A gente sabe, como eu falei, que a doença tem um crescimento muito lento. Mas é evidente que uma vez feito o diagnóstico, assim que possível, é bom que seja iniciado o tratamento. Quando a gente fala de tratamento, ele também precisa ser individualizado. O tratamento cirúrgico, ele é ótimo, ele é muito bom, a técnica se desenvolveu. Hoje você tem, por exemplo, de cirurgia aberta, cirurgia videolaparoscópica, cirurgia até com robô, que é a sensação no momento, agora entre os urologistas, entre alguns pacientes. Mas são três formas de cirurgia, e a cirurgia continua sendo a mesma, a retirada da próstata pro tratamento da doença. Mas nem todos os pacientes têm condições de fazer a cirurgia. E eu não tô falando somente de condições físicas. Às vezes, por exemplo, o paciente, por razões de ordem religiosa, não pode tomar sangue. Então, tem a opção de fazer a radioterapia. Às vezes, o paciente tem condições cardiovasculares, né, uma hipertensa descontrolada, tem uma doença coronariana não muito bem compensada, então ele não consegue fazer a cirurgia, ele vai fazer a radioterapia. E a grande vantagem é que a radioterapia hoje, né, com as terapias multimodais que a gente conhece, elas têm o mesmo grau de eficiência, de eficácia, né, pra promover a cura da doença, que a cirurgia. Então, hoje, a gente tem um leque de possibilidades de tratamento para o câncer de próstata, e a gente utiliza desses recursos individualmente. Às vezes, a gente percebe que um paciente tem mais condições de fazer a cirurgia, mas o paciente, por exemplo, tem medo de operar, e a gente tem que dar pra ele a opção de fazer a radioterapia. Doutor, hoje eu vejo muito que a saúde da mulher, ela tem um pouco mais de divulgação a respeito dos cuidados que teria que ter. Em relação do homem, é menos. Até eu vejo pela rede pública isso, de uma forma menor. Isso, na verdade, é um fenômeno social e cultural, se a gente for avaliar, tá? Porque assim, não vou entrar em discussão de gênero, mas assim, a mulher cuida. Você foi cuidado por uma mãe, a mulher tem essa pegada, é diferente. Então, o que acontece? Não raro, você vai nas unidades de saúde e você vê a mulher levando o filho pra tomar a vacina. A mulher leva o marido pra fazer exame de próstata. Fala assim, olha, ele disse que não quer fazer, mas eu trouxe. Eu que trouxe. Então, assim, a saúde da mulher, a saúde pública de uma maneira geral, se organizou em função da mulher, não pra privilegiar, mas foi muito mais em função desse tipo de comportamento. E o homem, isso não sou eu que tô falando, são estudos que provam isso, é, às vezes, ele é meio arredio ao sistema público. Por quê? A unidade de saúde funciona ali, vamos colocar, das oito às cinco, das oito às cinco ele tá trabalhando e ele nunca imagina de pedir uma licença no trabalho pra frequentar a unidade de saúde. Tanto é que alguns mecanismos de saúde, alguns aparelhos de saúde que perceberam isso, começaram, inclusive, a mudar os horários pra que o homem pudesse frequentar a unidade. E justamente por isso que a gente tá conversando aqui hoje. Porque, por exemplo, a estratégia de se investir na saúde do homem veio a partir desse diagnóstico. Ou seja, o homem procura menos a unidade básica de saúde, o homem cuida menos da sua saúde. Não é à toa que em qualquer faixa etária, do primeiro ano de vida até os oitenta anos de idade, o homem morre mais do que a mulher. Por que isso? Porque, por exemplo, na idade jovem, se você pegar ali dos dezoito até os trinta, trinta e cinco anos de idade, que são os adultos jovens, se você considerar acidente de trabalho, violência, violência no trânsito, o homem morre mais do que a mulher, porque ele se expõe mais a riscos. Se você pegar o adulto um pouco mais idoso, depois de cinquenta, sessenta anos de idade, o homem morre de complicações relacionadas à hipertensão, diabetes. Olha que eu não tô nem colocando na conta o câncer de próstata, porque ele cuida menos, ele é mais sedentário, ele fuma mais, ele bebe mais. Esse perfil, Carlinhos, felizmente, ele tá mudando, porque, primeiro, a sociedade, a mulher entrou no mercado de trabalho, então ela começou a desenvolver comportamentos que se assemelham muito aos homens. Tanto é que, há quarenta, cinquenta anos atrás, tinha um mito de que mulher não infartava, e hoje a gente tá vendo um monte de mulher infartando, porque ela mudou o seu comportamento. E, em relação ao homem, isso mudou também. O câncer de próstata tem um lado positivo, vamos dizer assim, ele já é uma marca que se vende sozinha. Então, hoje em dia, se fala tanto, a mídia fala tanto, tem tanta campanha, tem o novembro azul, tem sociedades médicas que se mobilizam em função disso, que a questão do câncer de próstata é uma coisa que, hoje, ela traz o homem pra dentro do sistema de saúde. E qual é a estratégia que eu acho que ela é diferenciada? É quando você aproveita o homem que tá vindo fazer o exame de próstata, por exemplo, você fala assim, olha, vamos ver o teu colesterol, vamos ver se você é diabético, vamos dar uma olhada na tua pressão arterial, você tá fazendo atividade física? Então, o sistema de saúde, ele precisa ser inteligente pra perceber que a oportunidade que a gente tem de trazer o homem pra fazer o exame de próstata, e olha que o exame de próstata só precisa fazer uma vez por ano. É a oportunidade que a gente tem de capturar, pra usar um termo bem popular, de capturar esse indivíduo, que arrediu ao sistema de saúde, perceber neles quais são os riscos que ele está correndo e poder intervir. Então, quando o governo federal criou a secretaria lá da saúde do homem, criou um departamento dentro do Ministério da Saúde pra pensar a questão da saúde do homem, foi em função disso, foi utilizar a questão da campanha do câncer de próstata, por exemplo, que é um dos caminhos, pra gente poder trazer esse homem mais próximo das unidades de saúde e tentar, a partir daí, produzir saúde nesse homem. Veja bem, então, doutor, a gente tem que avisar, né, aos homens que cuidar da saúde não custa nada, né? É simples, barato, que na rede pública tem o tratamento, só que tem que acabar com o preconceito. E, assim, agora, em relação à saúde do homem, existem várias etapas, né, vamos dizer assim, a impotência sexual, o disfunção erétil, hoje é uma barreira grande também que os homens passam e muitos têm vergonha de falar com o urologista que está acontecendo, né? Que nem nós conversamos, né, chega no final da consulta, ah, tem um probleminha, assim, tal. Não, não tem que ter vergonha. Está acontecendo uma situação, não se medique, é automedicação. Passa com o urologista, existe um tratamento, né, doutor? No caso da impotência, quais são as principais causas? Veja bem, é bom a gente falar isso, tem algumas coisas sobre impotência, eu uso o termo impotência, mas o termo correto é disfunção sexual, né, mas disfunção erétil, mas todo mundo entende quando eu falo impotência, então é mais fácil a gente tratar assim. Veja bem, há mais de 20 anos atrás, né, e aí eu posso falar aqui do Viagra, não tem problema nenhum, que é uma coisa que todo mundo conhece, eu não sou patrocinado por ninguém, então eu estou muito tranquilo disso. Foi feita uma pesquisa que ela fazia assim, olha, ela perguntava para homens acima dos 50 anos, quem é que tinha impotência sexual? A frequência disso era mínima, vou chutar aqui 10%, 5% dos homens diziam que tinham impotência sexual. Quando entrou essa droga no mercado, quando a droga que eu digo, entrou esse medicamento no mercado, essa pesquisa foi refeita, e aí o que é que se percebeu? Metade dos homens acima dos 50 anos tinham algum grau de impotência sexual. Aí eu pergunto para você, o que que mudou? Os homens começaram a ter mais impotência? Não, na verdade, eles começaram a confessar mais um problema, porque eles viram que no horizonte havia algum tipo de solução. Então é assim que se comporta o homem. A gente até brinca que diz que ele é meio patife, né? Mas é assim que se comporta o homem. Então a impotência sexual, ela ainda está envolta em muito tabu, muito preconceito, muito medo de ficar diminuído em sua masculinidade, né? E, na verdade, ela pertence a um fenômeno, muitas vezes, que é próprio do envelhecimento. Ninguém vai manter a mesma potência sexual aos 50 anos, que tinha os 17, isso é impossível. Ninguém mantém o mesmo vigor físico, ninguém consegue correr igual. Então a potência sexual, ela não é igual. Mas existe sim essa condição chamada de impotência sexual, que é a incapacidade de ter ou manter uma ereção satisfatória para se ter a relação sexual. E aqui eu preciso dividir duas coisas, né? Que são aquelas que são de causa psicológica e aquelas de causa orgânica. Aqui eu vou falar mais das de causa orgânica, que são quais são as condições físicas que levam o homem a precocemente perder a sua capacidade de manter a relação sexual. E aí veja que coisa engraçada que a gente descobriu, né? Por exemplo, cigarro, diabetes, sedentarismo, obesidade, colesterol alto, são condições que causam doença no coração, não são? São condições que entopem as artérias do coração, entopem as coronárias e fazem o homem infartar, tem angina, arritmia cardíaca e, eventualmente, até ter morte de causa cardíaca. Todos esses fatores são as mesmas coisas que, por exemplo, causam impotência sexual. É exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente olha para a causa da impotência sexual, a gente está olhando para a causa de doença do coração também. Então, tem uma grande vantagem. Reconhecer que existe impotência sexual significa reconhecer que talvez existam doenças, condições que podem causar malefício ao coração. Então, o urologista, o que é que ele faz? Ele percebe que a pessoa está desenvolvendo impotência sexual. Ele tenta identificar quais são os fatores de risco, um daqueles que eu citei, e no segundo momento ele fala assim, olha, eu acho que você precisa visitar o cardiologista, porque se hoje você tem impotência sexual, amanhã você pode ter um infarto. Doutor, isso não tem relação com problemas hormonais? A questão hormonal, ela é assim, é muito frequente, é muito comum, é um lugar comum todo mundo achar que quando tem impotência sexual tem a ver com hormônio. Então, duas coisas que a gente precisa dizer a respeito disso. Primeiro, a maior parte das vezes não é. É muito mais frequente você achar um homem impotente, porque ele é sedentário, obeso, fumante, diabético, descompensado, do que porque ele está produzindo pouca testosterona. Tem uma coisa que ficou muito comum falar em andropausa, menopausa masculina, uma época recente, agora menos, mas não existe esse fenômeno categoricamente. O que eu quero dizer com isso? A mulher chega numa determinada época da vida, ela para de ovular, para de menstruar e os níveis hormonais dela caem drasticamente, abruptamente. No homem, isso não acontece. O homem continua produzindo hormônio masculino a vida inteira. O que vai acontecer é que a partir de uma determinada idade, geralmente depois de 65 anos de idade, essa produção ela começa a diminuir gradativamente. Só que, Carlinhos, perceba, a gente tem uma faixa de normalidade. Vamos supor que eu me sinto bem com níveis hormonais, vamos colocar aqui de 300 a 500. Estou chutando, né? 300 a 500, meu nível hormonal é normal. Isso quer dizer o seguinte, que com o envelhecimento eu vou saindo do 500 e vou baixando para 400, 450, 300, 350. Enquanto eu tiver dentro dessa faixa de normalidade, você não vai perceber alterações significativas. Por exemplo, não vai ser isso que vai causar a impotência. Você entendeu? Então, tentar achar que o problema da impotência é a questão pura e simples da diminuição da produção de testosterona é um caminho meio errado, vamos dizer assim. É muito mais frequente estar relacionado a esses fatores que eu te falei do que a questões hormonais. E para prevenir a disfunção, existe alguma forma de prevenir isso? É uma alimentação? O que a gente chama de estilo de vida saudável, né? Ele é válido para tudo. Ele é válido, como eu falei, para o câncer e ele é válido para a doença cardiovascular. Mas especialmente para as doenças cardiovasculares, né? Que aí eu estou colocando a impotência sexual no meio. O que é que é importante? Por exemplo, controle do peso. Você não precisa ficar um palito magrinho, né? Mas você também não pode entrar naquela categoria da obesidade, da obesidade mórbida. Atividade física, uma dieta equilibrada, balanceada, né? Que não tenha tanto níveis de gordura, que não tenha tanto níveis de carboidratos, enfim, uma dieta balanceada é importante. A atividade física, ela é fundamental, né? Assim, sair do sedentarismo e olha, para sair do sedentarismo você precisa fazer 50 minutos de atividade física, né? Por dia durante cinco vezes na semana, não é nada absurdo, todo mundo consegue encontrar ali, encaixar uma horinha para fazer uma caminhada, né? Eu falo, mas tem que ser aquela caminhada que sua a camisa, né? Não pode ser daquela que fica arrastando o pé. Então, isso é importante. E um outro fator que é importante também, que é a saúde mental. Não adianta nada você ir para a academia, fazer dieta e tudo mais e você está emocionalmente estragado, um caco, né? Então, assim, o lazer, a convivência com a família, né? Convivência com os amigos, isso libera em vocês substâncias, né? Que a gente chama de endorfinas, que são benéficas. Então, isso faz um bem danado para o coração. Isso é importante também. Então, por isso que eu falo, é um estilo de vida saudável, né? Todo mundo vai dar uma receita, ah, faça isso, toma um cálicezinho de vinho. Vinho é bom, eu adoro, eu gosto, mas é importante a gente ter em mente que é um conjunto de medidas e, evidentemente, para quem tem uma doença diabética, para quem tem uma doença coronariana, é fundamental o bom controle dessa condição. Eu acho que com essas informações, doutor, os homens que estiverem nos assistindo, vamos ter mais homens parru andando agora, né? Que é de graça, né? Porque, assim, hoje, a gente que é homem, a gente escuta, conversa, né? É, ou eu uso isso, eu uso aquilo, né? É seguro o uso do Viagra ou similares? Olha, é, o, a droga, né? O sildenafil, né? Que é a droga que criou o Viagra, tudo, ela, na verdade, ela foi uma descoberta meio sem querer, com muita coisa que acontece na medicina, né? Ela era uma medicação utilizada para tratamento de hipertensão pulmonar em crianças, né? Em bebês. E se descobriu que ela tem uma capacidade de fazer uma vasodilatação muito importante e é isso que faz com que o sangue chegue com mais pressão no pênis e melhore a parte da ereção. E é, sem dúvida nenhuma, a droga muito segura. Qual é o problema? Primeiro, é o mau uso. Então, assim, qualquer coisa que você use com abuso, qualquer coisa que você use de maneira inadequada, sem prescrição médica, ela coloca você em risco, seja um aspirina ou Viagra, tanto faz. Então, é a primeira coisa. Segundo, que é uma outra coisa que a gente precisa entender. Eu vou dar um exemplo bem simples e todo mundo entende. Veja bem, imagine uma pessoa que tem doença no coração, tá certo? Uma insuficiência coronariana, enfim, alguma insuficiência cardíaca, alguma condição cardíaca que impede essa pessoa de se deslocar, de correr, de fazer atividade física. E ela também, por conta dessa condição, ela tem impotência sexual. Quando você dá o Viagra para essa pessoa, olha que coisa engraçada, você não tratou o coração dela, mas você produziu a ereção nessa pessoa, certo? E aí, o que a pessoa faz? Bom, agora, antes eu não tinha ereção, agora eu tenho ereção, eu vou lá e vou ter atividade sexual. Só que a atividade sexual é uma atividade de alto rendimento, é um exercício físico, de alto gasto calórico. Então, imagine essa mesma pessoa com doença do coração e se ela pega essa Avenida Santa Bárbara e começa a correr ela de cima a baixo. O que é que vai acontecer? Ele infarta. Então, os casos que a gente tem registrado, além do uso abusivo, além do uso adequado, inadequado, além da associação com drogas vasodilatadoras coronarianas, são pessoas que têm doenças cardíacas prévias, não diagnosticadas ou não sabidas, que quando tomam o Viagra ou um similar, conseguem ter ereção e vão ter relação sexual. E aí, na verdade, é o esforço físico, é o gasto, é o exercício aeróbico desproporcional à capacidade cardíaca dessa pessoa que leva ela a ter um infarto. Nem sempre é a droga. É porque é mais fácil a gente dizer assim, tomou Viagra e morreu, mas não é por aí. Então, é uma droga segura, desde que seja manejada da maneira correta, desde que a pessoa tenha indicação e não tenha contraindicações e precisa ser prescrita minimamente por um médico que esteja avaliando o paciente. Doutor, existem muitos casos que a gente ouve falar que existem óbitos e a pessoa está tendo uma relação sexual. E isso é por causa de tudo isso que o senhor vem falando. Ele já tem um problema cardíaco e ele está aumentando toda aquela adrenalina no organismo e tal e tal e onde acaba infartando. É isso, no caso, que acontece. É mais ou menos por aí. Veja só, há alguns anos atrás, acho que um ano, dois anos atrás, eu não me recordo direito, o Taquarau, que eu moro em Campinas, lá no Taquarau, Lagoa do Taquarau, o pessoal costuma correr e dar voltas ali e tudo. E teve um período que estava morrendo muita gente, de morte cardíaca, morte súbita, fazendo exercício físico, correndo ali ao redor da lagoa. Tanto é que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde obrigou o pessoal a colocar lá um DEA, que é aquele desfibrilador cardíaco, por conta do volume e do número de vezes que isso estava ocorrendo. É exatamente a mesma coisa. Às vezes você tem uma condição cardíaca, oculta ou não sabida, e você se dispõe a fazer uma atividade física e você não tem aquilo ali. Então, isso vale para uma corrida, isso vale para natação, isso vale para atividade sexual também. Ninguém quer morrer, né? A morte já não é boa. Agora, morrer tendo uma relação sexual, aí é... É estranho, né, doutor? É estranho. Doutor, é só o urologista que cuida da disfunção erétil? Muito pelo contrário. De novo, eu acho que, considerando que os principais fatores de risco estão relacionados à obesidade, tabagismo, diabetes, né? Níveis altos de colesterol. É uma condição que, desde o médico da UBS, da Unidade Básica de Saúde, desde o clínico geral, ele cuida, porque se ele estiver cuidando dessas condições, ele está prevenindo ou ele está diminuindo o dano produzido por essas condições que levam a disfunção erétil. O urologista, por exemplo, no caso de uma diabetes totalmente descompensada, o principal agente não é nem o urologista, é o endocrinologista que vai ajudar essa pessoa a cuidar dessa condição, né? Então, eu acho que, assim, tem vários profissionais de saúde que podem atuar. O cardiologista, por exemplo, é uma figura fundamental nesse tratamento. Doutor, quais são as recomendações que seria passar para um paciente nessas condições com esse problema de saúde que ele tem? Olha, primeiro, como eu falei, desenvolver um estilo de vida saudável. Segundo, parar de fumar. Note que eu não estou falando assim, diminuir cigarro. Parar. Parar de fumar, porque, por exemplo, um cigarro que você fuma, se você for avaliar o efeito que as medicações, né, vaso, latadoras, Viagra e similares têm, o cigarro consegue diminuir o efeito, para você ter ideia. Um cigarro que você fuma, né? Um bom controle do diabetes, tá certo? Isso é extremamente importante. A atividade física regular, ela é importante porque quando você faz atividade física, você melhora a forma de circular o sangue. E o controle da hipertensão arterial, ele é importante, porque quando você emagrece, quando você desenvolve bons hábitos, você consegue controlar a hipertensão arterial com menos droga, com menos medicamento. e não é para assustar ninguém, mas assim, o excesso de medicamentos também pode produzir disfunção erétil, também pode produzir impotência sexual. Porque você imagine que o pênis, para ficar erétil, ele depende de um bom fluxo de sangue, uma boa pressão de sangue, vamos colocar assim a grosso modo, chegando lá no pênis. Se eu estou tomando quatro, cinco drogas que ajudam a reduzir a pressão, que baixam a minha pressão, porque eu sou hipertenso, descompensado, o que você acha que vai acontecer com a potência sexual? Também diminui. Então, não significa que assim, agora eu vou parar de tomar remédio. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo e nem pode ser. Mas a gente precisa mudar os hábitos de vida, a gente precisa corrigir os fatores que fazem com que ele fique tão hipertenso, porque gradativamente o médico vai retirando as medicações da hipertensão, porque metade dos pacientes, ou quase isso, que são hipertensos, moderados, por exemplo, teoricamente não precisariam de medicamento para controlar a pressão, se aderissem ao tratamento. E o que é o tratamento? Tirar sal da dieta, fazer atividade física, emagrecer. Então, na verdade, quando a gente fala de prevenção de impotência sexual, medidas preventivas, medidas protetoras, a gente está falando das mesmas medidas para o diabetes, das mesmas medidas para a hipertensão, das mesmas medidas para a obesidade e doença do coração. É tudo um pacote só. Por isso que, olha, e eu sou urologista, que talvez o principal agente que vai prevenir a disfunção sexual não seja o urologista, mas o médico que atua na atenção primária de saúde, seja o clínico geral, seja o médico da família. Doutor, a atividade sexual masculina, existem estudos que indicam até qual a idade que ele pode chegar? Ou isso não tem uma idade? Veja só, o sexo é uma coisa da cabeça, não é uma coisa só do físico, está certo? Então, assim, você vai ver diversas pessoas que têm problemas de limitação física, faltam membros, enfim, têm paralisia e que têm vida sexual, porque o sexo é uma coisa que está na cabeça. O físico é simplesmente a forma como você instrumentaliza isso. Então, essa é a primeira coisa. Então, se você está me perguntando até que idade você pode fazer sexo, meu amigo, enquanto você estiver vivo, você pode fazer sexo. Evidentemente que você tem que adequar isso à sua condição física. É que a gente só percebe isso quando a gente vai envelhecendo, mas, assim, eu tenho pacientes muito idosos, e quando eu falo muito idosos, são pacientes na casa dos 80, 85 anos de idade, alguns até com 90 anos de idade que têm vida sexual, e é ótimo que eles tenham. Eu até almejo um dia chegar perto deles, mas tem a ver com isso. Então, desde que ele tenha uma condição geral de saúde saudável, uma condição geral de saúde boa, ele pode ter atividade sexual. Evidentemente que adequada à sua performance, à sua capacidade física. Não vai querer fazer estripulia com 90 anos de idade, porque vai dar errado, né? Mas, assim, cada um sabe o seu ritmo, cada um sabe das suas coisas, e porque o sexo, ele é importante, como eu falei, libera a endorfina, faz bem, como diz no dito popular, faz bem para a pele, né? Então, é importante isso. Dr. Edson, quero agradecer a presença do senhor aqui no programa Momento Saúde. As informações passadas, eu acredito que agora, os homens que tu estás assistindo, vai estar, assim, se preparando um pouco mais para cuidar da saúde, né? E, desde já, quero deixar o meu agradecimento e que nós vamos ter mais conversa de falar sobre alguns outros temas relacionados à saúde do homem que é muito importante. Eu agradeço o convite, Carlinhos. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida sua ou dos seus telespectadores. É importante a gente destacar isso, né? Porque, no final das contas, o sexo frágil não é o feminino, é o masculino, né? A gente adoece, morre, né? Cuida mal da saúde, então, eu acho que é importante ter esses espaços de fala para a gente poder estar trabalhando como educador de saúde, como você já faz, né? Entrevistando outros colegas, para trazer à luz esses temas. Eu agradeço e boa noite. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um programa Momento Saúde.